O que você sabe é que há um tema diversa, importante, tem bastante estudos que não vai falar. E uma das grandes estudos que fazem hoje aqui é o Rony, que é muito importante em Europa, que é uma pessoa que vive muito tarde, ou seja, muito trabalho, ou que é uma compensação muito grande. É muito sério, que estão se abriendo a educação com os conciliados de vitória, com a educação, pois, para a gente que possa ter uma opção. Atenimento, o que você sabe é que a desigualdade, como o nosso querido, o que está com o risco, os próximos 100 anos, o século do outro, age meio salto. Por exemplo, o problema é que há a distribuição de pessoas. E como é que será a supervisão de pessoas? O que é curto? É cada vez mais. A gente está já instalado. O homem quer dizer, de torcear, porque nota-se que em geral, o momento que diz, não existe classe média. Bom, isso aí tem que buscar, mas não está. Não vamos agora focar nas questões de qualquer, mas com esta grande discussão, passamos ao caminho, a partir das situações. Aquilo que eu acho é que estas alterações afetam, digamos assim, aquilo que é o modelo da prestação de serviços jurídico, mas não afetam a advocacia. Ou seja, os princípios da advocacia, para mim, vão permanecer imutáveis. Ou seja, aquilo que é o sigilo, aquilo que é o segredo, aquilo que é a ética, todos os princípios já permanecem imutáveis. Isto afeta a forma como entregamos ou prestamos o serviço melhor ao nosso cliente ou com mais eficiência, com mais rapidez, com menos custo para nós. Mas os advogados, ou seja, nós, vamos continuar a ser seres sociais, por isso vamos precisar de normas que regulem a forma como convivemos. Vamos continuar a ter conflitos entre nós e, portanto, esses conflitos têm que ser, ou relações que têm que ser contratuais ou comerciais ou o que for, que têm que ser, por um lado, têm que haver técnicos especializados no conjunto dessas normas, digamos assim, na aplicação e na interpretação dessas normas. Portanto, eu não vejo que a única coisa que vai mudar do ponto de vista das competências do advogado será a necessidade de se adaptar à utilização e aprender a utilizar um conjunto de ferramentas novas. Agora, o que é a essência do direito, o que é a essência do raciocínio jurídico, não se vai alterar. Mas isto nada tem a ver, outra coisa, isto nada tem a ver com, digamos assim, a evolução tecnológica. É, por exemplo, o modelo de sociedades advogados, o modelo de sociatura, o modelo de honorários. Isso para mim está falido, ou seja, estamos a viver, ou seja, estamos a viver, assim, numa ilusão. Mas nada tem a ver com os sistemas informáticos, tem a ver com outras coisas. Agora, o advogado vai continuar a ser um humanista, um intelectual, que é necessário que assim seja. Uma pessoa que interroga e questiona o status quo. E uma pessoa do conhecimento, como eu vejo, ou seja, sempre preocupada em entender o porquê das coisas e não seguir dogmas. Porque os dogmas são os dogmas da fé, mas não há dogmas no direito. Portanto, eu acho que essa é a única, digamos assim, que uma necessidade de atualização técnica, essa é a única mudança que eu vejo. Agora, há outros problemas, ou seja, acesso à justiça, a questão da própria gestão, a própria gestão da justiça. Também, há aspectos legislativos, aquilo que falou da Europa, ou seja, acho que há um, digamos assim, os americanos chamam de overlawyering, e eu não sei como é que se diz, mas há um excesso de legislação tonto. Ou seja, a medida do parafuso não é preciso, ou seja, esqueçam. Sim, ou seja, não tem sentido, ou seja, aquela gente toda de Bruxelas que se diz que faz outra coisa, que nós não precisamos de tantas normas, não precisamos de paternalismo. Eu, pessoalmente, também não gosto do sistema anglo-saxónico, mas, quer dizer, acho que nós, ficar no meio, ou seja, ver tudo, o equilíbrio, ou seja, eu, o meu professor, desculpem, eu fui aluno do Dr. Paulo Rangel, na faculdade, e ele, e ele é que costumava ter uma expressão, quase escatológica, e dizia, isto é uma diarreia legislativa, isto é, se os legislam para resolver os problemas. E, de facto, é verdade, ou seja, estamos, as diretivas que há, que eu conheço todos, sobre matérias que eu não sabia que estavam reguladas. Obrigado. Bem, muito obrigado a todos, muito obrigado ao seu vereador, muito obrigado a todos, e a todos os professores, 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 e a todos os professores.